Ora, saudações netwabáticas, sejam então bem vindos aqui ao meu canal do youtube Estamos aqui para mais uma utilização de item shop fortnite Portanto, hoje será o dia 20 de abril de 2020 Temos então aqui a loja de items que tem algumas coisas interessantes Como por exemplo aqui o cabeçadura Uma skin que não veio na ultima utilização mas sim Mas sim, a anterior Portanto custa 1500 Vbugs desta mochila assim É uma skin porreira Talsas pretas, uns rasgões Está na moda, o gajo está na moda Mas tem ali aquela cara com o ovo de lado Como se estivesse a respirar Fez o meu descaído E esta skin por acaso está muito nice Por acaso curto esta skin Por acaso Vou deixar passar desta vez Porque eu queria muito esta skin Mas sei que vem aí umas skins ainda mais bacanas Portanto vou deixar passar Por exemplo esta que é skin de loja E poderá voltar daqui a 4, 5, 6, 7 semanas Que eles estão a fazer com muitas dessas skin Mas pronto, ossos flamejantes Que estão no jogo desde agora E carrega a chama com você Portanto está boa a dar em salir parte das chamas da boca E sair os chamas Podia também sair dos olhos Será uma coisa assim mais espectacular Temos aqui também este boluzico Com aquele protótipo E ele está também Não há uma nada ali naquele Portanto não faz nenhum problema Aqui não está de volta também a Renda Ok, viva pelos babados Uma skin também muito nice Por acaso ali a espada da Upcylock Fica muito bem É uma skin também mais para as senhoras Vamos agora nos estilos diferentes Branco, preto Está muito nice E é parte do conjunto Ouroboros Só que não podíamos falar deste conjunto Sem aparecer o paradoxo E está aqui então representado Esta seca Parece como todos os tênis É uma skin estranha É uma skin que Das primeiras skins a aparecer com a cara tapada E agora está então aqui Novamente na item de choque Pigareta Visão Uma pigareta Mais isso Acho que é que há por mais Aquele olho Não penso Temos aqui também O equilíbrio Que é importante Mas aqui Pelos vistos Em parte Cuidado para aquelas coisas chinesas Compreensas Whatever Temos também a emissária Que está então aqui Volta à loja portanto Temos a rara espião É a mochila E agora que vou ver Esta skin como está Numa posição diferente E nova Não dá para ver a mochila Se aproximamos a câmara Basicamente Temos de olhar para ali Para a parte das costas Do fundo das costas E conseguimos ver a mochila completamente Então 200 bucks Depois Temos aqui O passinho dinâmico Gesto patriótico Chegou Portanto América Latina Brasil Patriota Estás de parabéns Tens aqui então O emote Da série E contes Com a tua dança Os teus movimentos Que tu fazes Que por acaso está muito bacana Eu vou comprar Claramente que vou comprar É um pouquinho Bastante fixe E por acaso Têm ali A homenagem Porque a descrição Do próximo Da própria Do próprio emote O gesto patriótico Chegou Portanto Está muito nice Está muito nice mesmo Está nice Pative Está de volta Esta mochila Temporada 4 Foi quando a prisão chegou ao mapa Era para os prender Está nice Bala no alvo Eu tenho estilos personalizáveis Portanto Esta aqui É normal Temporada 6 Certeiro Está nice Bem bacana Amarelo assim 2 2 2 Está nice Lascareta Ok 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 6 skins No inventário É claro que durante este fim de semana a Epic Games faturou muito com muitas novidades na loja com estes bundles na loja e basicamente o pessoal teve tempo de comprar V-Bucks e comprar e adquirir essas coisas todas Eu adquiri este bundle porque são de 3 skins e fui recompensado com 500 V-Bucks de volta porque eles tinham enganado no preço final do bundle e devolver então 500 V-Bucks depois da compra ser feita antes de eles repararem nesse erro Este é bom Este é o meu código NETWEB Este é o meu código NETWEB vocês podem ajudar-me então a mim e ao canal usando este código na loja E para ir então passatempo e oferecerei skins e etc. jogando A medida que vamos jogando com passatempo e K-Bucks etc. Aqui a loja então para o dia 20 de 4 de 2020 Eu sou NETWEB mais uma vez muito obrigado por assistir-vos Dizem nos comentários qual a tua opinião sobre esta loja Sobretudo por testes os teus Vai jogando Atenção às aulas que recomeçam através da televisão e da internet Eu não acho que isso tenha resultado mas pronto tenta fazer alguma coisa pelo teu futuro Abraço, beijinhos e arrasa! NETWEB is off!